E o Ministério da Saúde começou a entrega de mais de 9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o país. É a maior distribuição já feita de uma única vez desde o início da campanha nacional de vacinação em janeiro. Ao todo, 9.128.000 doses da vacina contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas nesta quinta-feira para todos os estados e o Distrito Federal. Desse total, 8.400.000 são da Coronavac, fabricadas pelo Instituto Butantan. E 728.000 são da vacina de Oxford, produzidas pela Fiocruz. Além dessas doses, o Ministério da Saúde prevê a entrega de mais 2 milhões e 100 mil doses da vacina de Oxford para o Programa Nacional de Imunizações até este sábado. As doses distribuídas esta semana são para trabalhadores da saúde e para idosos com idade entre 65 e 79 anos. Também entram na lista profissionais da Força de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Com esse novo lote, as entregas somam 43 milhões de unidades com alcance de cerca de 24 milhões de pessoas com a primeira e a segunda doses. Olha, e agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que ontem o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 já aplicadas.